Mercado Financeiro. Oferecimento GR Capital, a sua assessoria BTG Pactual em Bauru e região. Faça seus investimentos com o maior banco de investimentos da América Latina. Saiba mais em grcapital.com.br ou WhatsApp 981391213. As informações chegam com Gabriel Pagani. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Bizarra. Bom dia, Café. Vamos comentar um pouco sobre o mercado. Ibovespa ontem fechou com 0,36 de queda a 110.869 pontos. Já o dólar alta forte ainda, quase 1,5%, cotado a 4,87. Já beirando aí 4,90 e buscando os 5 reais daqui a pouco, se continuar nesse ritmo. Euro 5,20 e o ouro 298 reais, centavos do grama. O que aconteceu, né? Ontem a gente teve um mercado que começou em queda forte. Depois lá fora a gente teve Elon Musk do Twitter, que acabou dando uma puxada nas ações de tecnologia no geral e isso animou os mercados lá fora. O que acabou também. O nosso mercado já veio em meio da notícia, teve pouca notícia, pouca coisa. Então acabou dando uma animada nos mercados gerais essa compra do Twitter. Para você ter uma ideia do tamanho do negócio que foi feito e por que é interessante, por que o mercado reage bem a uma compra dessa, é uma compra de uma empresa de tecnologia, joga os preços de todas as outras lá para cima quando se mostra o interessado de verdade e a compra teve o valor aí de 54 bilhões de dólares. Ou seja, se for pegar esse valor e comprar qualquer empresa, essa bolsa brasileira, a gente só não compraria Petrobras, Vale, Ambev e Itaú. O resto, qualquer outra empresa, ele poderia ter comprado com esse valor que ele comprou uma única empresa lá nos Estados Unidos. Então isso aí acaba sendo um negócio muito relevante para o mercado como um todo. Joga os múltiplos, ou seja, o preço de todas as empresas para cima e acabou dando uma animada no mercado de maneira geral. Para hoje, a gente tem que acompanhar aqui o preço da construção civil, que vai sair. Também vai sair o boletim Fox depois de várias semanas aí sem sair. E alguns resultados. Hoje começa aí a temporada de balanços, tanto aqui como nos Estados Unidos. Já vamos ter Santander ainda antes da abertura do mercado. E nos Estados Unidos vamos ter aí empresas de tecnologia, Microsoft, entre outras, que começam hoje e vão no decorrer da semana, né, Caféu? É verdade. E o Gabriel vai acompanhar o desempenho do mercado, trazendo amanhã um resumo de tudo o que aconteceu. Criptomoeda, o Bitcoin em alta agora de 4,7%, 196.481, e a Ethereum com uma alta de 5,8%, operando a 14.584.